Olá, sejam muito bem-vindas, sejam muito bem-vindos a este canal que gosta de falar de festa, de brincadeira, de cultura popular, de tradições. Eu sou Lia Marque, sou professora, pesquisadora, cineasta, e se você já acompanha aqui o meu canal, você sabe que esse é um vídeo de uma série muito especial, é do segundo Música Sem Fronteiras, é um seminário de educação musical com o uso de repertórios tradicionais. A gente está realizando esse evento, que é um curso online, que está lá na plataforma do Hotmart, e se você quer se inscrever em 2021, quem sabe ainda dá tempo, eu acho que é a hora que se você estiver vendo esse vídeo aqui na estreia, dá tempo. Na descrição desse vídeo, eu vou deixar todas as informações para você saber mais sobre esse evento, que é para professores, é para educadores musicais, e é também para você que gosta de cultura popular, para você que quer cantar e brincar com as crianças, que quer trazer a magia das nossas festas para a sua vida e para a vida de quem está ao seu redor. Então, depois que acabar o vídeo, corre aqui na descrição e vai descobrir mais sobre o que é o segundo seminário Música Sem Fronteiras. E eu tenho que te contar que este vídeo está chegando gratuitamente para você e que o seminário está com preço super especial, porque esse projeto acontece graças ao incentivo do Colégio Positivo e ao incentivo municipal. Esse é um projeto realizado com o apoio do Programa de Apoio e Incentivo à Cultura, Fundação Cultural de Curitiba e Prefeitura Municipal de Curitiba. E é por isso, por conta desses auxílios, desses apoios, que a gente está trazendo esse conteúdo aqui para você gratuitamente. E hoje eu tenho uma convidada muito especial, que é mais uma das professoras que está no seminário Música Sem Fronteiras, partilhando com a gente as sabedorias das festas populares. Então, estou honrada e feliz de chamar aqui para bater um bate-papo com a gente a Ana Maria Carvalho. Oi, Ana! Oi, Maria! Tudo bem? Ai, Ana, que gostoso ver esse seu sorriso, é uma lindeza, né? Gostoso participar do Música Sem Fronteiras, trazer essas brincadeiras, trazer um pouco do que a gente, né? A gente já traz essa bagagem da infância, né? A infância de muito longe, mas a infância continua trazendo para as pessoas. E eu trago aqui hoje a história do Cacuriá, não é? De todas as brincadeiras que eu vivi no Maranhão, na minha infância, uma delas foi o Cacuriá, que foi muito forte. A gente dançava uma boi, dançava o tambor de crioula, dançava a dança do lelê, o baralho, mas o Cacuriá, ele é o brincar, né? Ele brinca, né? Ele é poético, ele é, como que fala? Ele é leve, é espontâneo, é lúdico, sabe? Então, lúdico, qualquer criança brinca o Cacuriá. E o Cacuriá, ele veio das grandes festas dos divinos, ele surgiu dessa festa do Espírito Santo, né? Ele veio desse lado sagrado, que as pessoas rezavam a ladainha para o santo, faziam todo o curtejo, toda a celebração sagrada e, por último, as pessoas pegavam a mesma caixa e começavam a brincar com o Cacuriá, né? E o Cacuriá, ele hoje não é só maranhense, o Cacuriá, graças a Deus, ele é o Brasil inteiro dança Cacuriá. Tem vários grupos de Cacuriás que a gente já espalhou e alunos nossos que foram fazendo pelo Brasil afora, né? Essa é a grande alegria que a gente sente, em dividir a nossa história com o outro, não é? Que a gente vê, eu chego em algum lugar, em alguma escola fora daqui, né? De São Paulo, por exemplo, que eu viajo, chego, viajo alguém cantando, dançando Cacuriá, uma criança cantando, uma professora ensinando, sabe? Isso para a gente é um prazer muito grande, é uma alegria, sabe? Eu fico muito feliz por isso. E essa história, né? Que a gente mantém puçando, né? Ele é muito vivo, muito alegre. É verdade, Ana. E, gente, eu quero lembrar vocês, eu, a Ana, hoje, ela é lá do Maranhão, mas ela mora em São Paulo hoje, e eu que tô aqui em Curitiba, a gente tem uma grande referência de Cacuriá, aqui no Sul, que é o Itaércio Rocha, um maranhense também que adotou aqui o Sul, e aqui no canal, inclusive, tem vídeo do Itaércio falando de boi, tem vídeo do Itaércio falando de congada, vou deixar aqui a indicação também, para vocês conhecerem mais um mestre da cultura popular do Maranhão, tem vídeo aqui com o Mestre Rocha também, falando de festas do divino. Eu sou fã dos maranhenses, né, Ana? E você é de uma família de brincantes, né? De uma família de brincantes do Maranhão que se espalhou e espalhou as festas maranhenses, ainda bem, pelo Brasil todo, né? Conta para quem ainda não te conhece aí, do Tião, do Grupo Cupuaçu, da sua família toda. Sim, a gente tem o Grupo Cupuaçu, né, que tem 36 anos, o grupo, ele tem dois CDs que vocês vão encontrar também, ou no Spotify, ou no YouTube, né, o Todo Canto Dança, que é o Grupo Cupuaçu, e toada de Bumba Meu Boi, né, que é só Bumba Boi também, que é maravilhoso, tem toadas minhas de Tião, de Henrique Menezes, a gente tem, vocês encontram também o Cacuriá, Perno Terreno do Henrique Menezes, tem muita coisa boa por aí, e tem outros que às vezes a gente até não lembra agora, mas você entra em um, você já encontra, vai abrindo, né, espaço e vai encontrando em seguida outros Cacuriás, mas o Cupuaçu, ele tem 36 anos, a gente faz a festa do Boi, né, que é um ciclo de festa, que o Boi nasce no sábado de Aleluia, ele batiza no São João, né, no mês de junho, e após o batizado ele morre, a qualquer, sei lá, qualquer época, mais ou menos, né, não tem uma data exata para morrer, eu sempre falo que é igual a gente, né, a gente nunca sabe quando vai morrer assim, o Boi, ele sabe quando nasce e quando batiza, agora quando morre ninguém sabe, é louco, né, super engraçado, mas é isso, então o Boi, ele nasce, ele batiza e ele morre, fecha esse ciclo, tá, então ele só vai nascer no próximo ano novamente, ele fecha o ciclo, antigamente no Maranhão, as pessoas, o Boi morria, as pessoas deixavam guardada e ele só dançava novamente no próximo ano, hoje não, sabe, o Boi morre, ainda mais o nosso, né, a gente fala, o nosso Boi nos sustenta, então ele morre, a gente já levanta ele, já sai trabalhando e é isso, mas tem esse ciclo, que o Cupuaçu trabalha com essas danças tradicionais, Cacuriá, o Bumba Meu Boi, o Tambor de Crioula, a Dança do Lelê, o Bloco do Baralho, então o Cupuaçu também tá com os projetos agora do Proac, que a gente tá gravando novos vídeos também, que vai sair logo, logo pra vocês, vocês vão encontrar, a Léo de Blanc, que foi contemplado também, então tem muita coisa vindo, né, você entra no grupo Cupuaçu, no site Cupuaçu, vocês vão encontrar todas essas informações aí. Sim, e nós vamos deixar aqui também, pessoal, na descrição do vídeo, uns links pra vocês conhecerem um pouco mais esses trabalhos, e a Ana falou também do Henrique Menezes, o Henrique também tá com a gente no Música Sem Fronteiras, então você aguarda aí, tem muita novidade boa, vai olhar aqui nos links depois. Ô Ana, eu queria pedir, a Ana lá no Música Sem Fronteiras, gente, ela ensinou várias peças do Cacuriá. Eu queria pedir pra você também dividir um pouquinho dessa beleza que é o Cacuriá, pra que de repente quem tá nos assistindo aqui e ainda não ouviu, ainda não sabe como é que é, pra você cantar uma toada, pode ser, Ana? Eu canto uma toada, mas antes eu esqueci de falar do meu CD solo também, que vocês encontram Ai, fala, fala. Ouvir pelo meu povo, que é direção musical do Gabriel Levi, que também está com a gente. É, só tem gente boa nesse Música Sem Fronteiras, gente, é só, é muita música mesmo, né? Eu não pareço trabalho por mim e pelo meu povo, tem muita coisa gostosa pra dançar, tem coisa pra embalar neném, sabe, muitas cantigas poéticas, é bem gostoso. As crianças adoram. Ai, que bom, que bom. Então, gente, vai aí um Cacuriá pra todas as idades, pras crianças de todas as idades. Eu vou deixar a Ana sozinha aqui na tela, estarei aqui ouvindo e me remexendo ao som do Cacuriá, que tem que se remexer bastante, né, Ana? Pra vocês conhecerem um pouquinho e depois você escorre aqui na descrição do vídeo pra ver quanta referência legal que a gente deixou, pra você que quer aprender um pouco mais sobre cultura popular e conhecer o Cacuriá e as outras festas maravilhosas do nosso país. Ana, tô orgulhosa, toda faceira que você tá aqui no canal. Deixa todo mundo aqui com você. Beijão. Beijo, vou ficar dançando aqui e a gente se vê já, já. E aí, vai, vou deixar a Ana aí. Se tu faz plantar batata, me chama que eu também vou. Se tu faz plantar batata, me chama que eu também vou. Eu vou deixar a Ana aí. Se tu faz plantar batata, me chama que eu também vou. Se tu faz plantar batata, me chama que eu também vou. Se tu faz plantar batata, me chama que eu também vou. Se tu faz plantar batata, me chama que eu também vou. Se tu faz plantar batata, me chama que eu também vou. Se tu faz plantar batata, me chama que eu também vou. Se tu faz plantar batata, me chama que eu também vou. Se tu faz plantar batata, me chama que eu também vou. Se tu faz plantar batata, me chama que eu também vou. Se tu faz plantar batata, me chama que eu também vou. Se tu faz plantar batata, me chama que eu também vou. Se tu faz plantar batata, me chama que eu também vou. Se tu faz plantar batata, me chama que eu também vou. Se tu faz plantar batata, me chama que eu também vou. Tchau. Eu vou com Deus agarradinho, eu vou Se tu faz plantar batata, me chama que eu também vou